Uma alçada humana foi encontrada em uma vala na região do bairro Pedra Mole, do Zona Leste de Terezina. A polícia desconfia que pode ter pelo menos mais dois corpos no local. A cada dia que passa, mas corriqueiro, os tribunais do crime na nossa capital. O repórter Miguel Mendes é quem nos conta essa história. Olha, provavelmente essas vítimas foram executadas nos tribunais do crime. Miguel Mendes tem a história, ele quem assina, 6h34, na tela do balanço que o povo quer ver. Olha. Nossa equipe recebeu informação que nessa região aqui da Zona Leste de Terezina, Vila do Avião, três corpos foram localizados e a polícia trabalha para tentar chegar até eles. Há informações que o DHPP já teve aqui no local e localizou o resto de uma alçada de um homem, de uma pessoa. Os policiais do 5º Batalhão estão aqui e a nossa equipe vai, a partir de agora, segui-los para tentar ir até o local que é da Vila Vitória. Fica já por trás dessa vegetação que aqui está, esse matagal, onde os corpos poderiam estar os outros. A polícia está trabalhando para checar tudo isso, mas há informações que pelo menos um corpo já foi encontrado, ou o resto de uma alçada. Toda essa área agora é o processo de investigação para as equipes de policiais, principalmente a área do 5º Batalhão, que é da Zona Leste, e também os policiais que fazem o DHPP e o IML. Informes que tivemos agora, populares, é de que haveria corpos enterrados no local. Policiais civis vieram aqui ao local à procura de corpos. A equipe da Secretaria de Segurança estiveram por aqui, mas também não temos a certeza do que foi apurado, do que foi colhido. Nesse momento, a nossa equipe chega junto com os policiais militares aqui nesse local. Uma área de vegetação densa, mas bastante com aberturas. Estão fazendo trilhas aqui no local, escavações. E foi justamente aqui, onde a nossa equipe conseguiu chegar, graças também ao apoio dos policiais militares, aonde as outras equipes já tiveram mais cedo, os policiais civis e também, segundo informações, o próprio IML. Nesse local foi escavado e, possivelmente, um corpo foi encontrado aqui. Nossa equipe chega até esse local, nas imagens do repórter cinematográfico Francisco Cardoso, para detalhar. Chega aqui, Cardoso, desse lado de cá, para a gente mostrar aqui, olha. Aqui, os policiais fizeram também uma varredura, para ver se conseguiam, nesse local, achar os outros corpos. Que há informações de três. Pelo menos uma orçada foi encontrada aqui. E, ó, aqui trator foi usado para rasgar um pouco a vegetação e tentar descobrir, fazer aqui uma limpeza. Local difícil, local de desova, né, segundo informações de pessoas aqui da região. E as imagens a gente deixa bem claro tudo isso aí. Agora, cabe também às equipes do DHPP, né, trazer informações a respeito do que realmente encontraram aqui, quais as informações em torno desse caso. Mas, a princípio, o que está sendo ventilado é que três corpos foram, pelo menos, denunciados que estariam aqui. Uma orçada já antiga foi localizada e as outras, agora a polícia tenta achar. O local é difícil. Olha as imagens, a vegetação que a gente mostra. E, para chegar aqui, só se realmente tiver auxílio de alguém, né, porque é complicado chegar. Nossa equipe chegou. Viemos aqui atrás da notícia. Viemos bater em cima. E aqui foi onde a polícia concentrou as ações para tentar localizar os corpos aqui, ou os restos mortais das pessoas que aqui foram jogadas. E aqui foi onde a polícia concentrou os corpos aqui,